Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos Senhor por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos para ampliarmos entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja E com vocês, Cebi Machado Uma boa tarde para todos nós, vamos para a nossa tarefa, né? Fazendo o estudo aqui sistematizado de O Livro dos Espíritos Falamos na semana passada sobre a inteligência e o instinto E hoje eu ainda cheguei aqui em Darry com o Luís, porque eu vou usar aqui o nosso quadrinho aqui, o Jurássico, né? Aí meu filho olha e fala, você ainda usa essas coisas? Eu falei, meu filho, os dez mandamentos tem não sei quantos anos, dois mil e tantos anos e ninguém sabe Se eu, eu já até falei isso com vocês, né? Se eu quiser ditá-los aqui agora, eu não vou lembrar dos dez assim Mas também Jesus sabendo disso, que ninguém ia lembrar mesmo, ele resumiu em dois E como são os mais importantes, esses dois eu lembro Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo Isso aí está tudo lá naqueles dez, né? Então, se tem esse tempo todo E a gente ainda não aprendeu tudo Se a mensagem é boa nova dele também tem esses dois mil anos e tanto E a gente ainda não aprendeu Um papelzinho aí de dez anos, né? Numa doutrina espírita que surgiu em 1857 Está no tempo Ele fala, mãe, isso já está ultrapassado Eu falei, ó, eu aceito de presente um data show, se você quiser me dar Eu vou gostar Agora, não me deixa sem usar, né? Isso aqui já deixou Aquele ali nunca Ainda brinquei com o Luiz e ainda falei, aquilo ali a gente pode fazer um paralelo aí Ele é o instinto e isso aqui é inteligência O instinto não falha nunca Supre as falhas da inteligência Porque a inteligência, ela acaba sendo mesclada pela razão mal desenvolvida Pelos nossos interesses, né? Agora, o instinto não falha nunca Então, ele é como o instinto, aí não falha nunca Pode acabar a energia Não tem problema Pode fazer qualquer que ele está ali Só a água que vai manchar a letrinha Mas nós... Como tem muitos manchados lá em casa Mas nós vamos utilizar o nosso painelzinho jurássico Mas que vai funcionar Para abordarmos a linguagem aqui dos espíritos Os ensinamentos dos espíritos A respeito dos espíritos É muito importante que a gente saiba Nossa função aqui O nosso potencial são os espíritos Como fomos criados A gente não vai conseguir muita resposta, não Porque os próprios espíritos falaram que isso aí pertence aos mistérios de Deus Mas a gente... Eu vou cobrir a Ângela aqui Mas a gente já aprendeu que Deus não está fazendo uma brincadeira De esconde-esconde conosco, não É que não dá para entender A gente precisa de fatos de comparação Não tendo, né? Não dá para a gente entender muito bem Bem, sobre esse capítulo Que está aqui Na pergunta 78 de O Livro dos Espíritos Como podemos definir os espíritos? Então está aqui, ó Os espíritos São os seres E o número é correspondente mesmo, né? A resposta do espírito Os espíritos são os seres Inteligentes Da criação É bom Que a gente Vá gravando isso aí Tomara que dê tempo Deve dar Para no finalzinho A gente assistir um vídeo Que acaba chocando Porque a gente vê O que nós estamos fazendo Que como seres inteligentes Não poderíamos mais estar fazendo, né? Mas a gente acaba Nos colocando aí Com nossas atitudes Num estado Tão inferior A gente desce A estados Tão primitivos De emoções Que geram atitudes Que nos envergonham Então Os espíritos Quer dizer Nós Somos espíritos São os seres Inteligentes Da criação Povoam O universo Além do mundo material Isso é outro fato Importante Da gente considerar Povoam O universo Além do mundo material Já passamos Pela formação Dos mundos Vimos Aquele Aquele vídeo Quando o professor Sérgio Faz aquela comparação E vai mostrando Para a gente Os bilhões de galáxias E aonde nós estamos Inseridos Aonde nossa galáxia Está inserida E a gente vai vendo Que nós Acabamos por ser O que mesmo? O vice-treco Dos duvidosos De tão pequenininhos Que somos, né? Então se nós somos Aqueles que povoam O universo Evidentemente Que mundos e mundos Aí pelo universo São habitados Nós não temos Nenhuma razão Para que o nosso Seja o único A receber Essa raça Que pelo menos Deveria ser A mais inteligente Da criação Deveria não Ela é Só que a gente Não trabalha Dessa forma, né? Nós não demonstramos Essa superioridade Nas nossas atitudes São obra de Deus Criados simples E ignorantes Dotados de livre-arbítrio Essa questão Também é extremamente Importante A gente entender Que nós Nós fomos Criados por Deus Simples e ignorantes Como todos Então todos Os espíritos Evoluídos Jesus Que foi escolhido Para coordenar Esse planetinha Aqui Quando ele Quando ele estava Se colocando em condições De receber A vida E de dar Da oportunidade Aos espíritos Recém saídos De mundos primitivos Para fazer A sua evolução Então Jesus Foi criado Simples e ignorante Falamos Sobre os anjos Da guarda No domingo Retrasado Espíritos bons Elevados Anjo Quer dizer Mensageiro Então Mensageiro De Deus Para ser Mensageiro De Deus Tem que ser Evoluído Tem que ser Bastante Aperfeiçoado Também Esses anjos Foram criados Simples e ignorantes Ninguém foi criado Perfeito Ninguém foi criado Sábio Não é E foi entregue Então A cada um De nós A possibilidade Não O dever No caso De evoluir Através Do livre-arbítrio Através Das escolhas Que fazemos Para isso Deus Na sua infinita Sabedoria E bondade E compaixão E justiça E tudo Que ele reúne Não ia colocar Os seres Simples e ignorantes No mundo Sem Algo que pudesse Nos ajudar Imaginemos A gente deixar Uma criança Perdida Sem atenção Sem cuidados Dependente Ainda Que é De tudo E nós Ao sermos Quando fomos criados Simples e ignorantes Também éramos Assim Dependentes De algumas coisas Não conhecíamos Nada Não poderíamos Escolher Então Deus colocou Na vida De cada um Um tutor O anjo Da guarda Para nos auxiliar Exatamente Nesse desenvolvimento Do livre-arbítrio Para que a gente Pudesse Naquele Iniciozinho Ser protegido Ter alguém Que pudesse Nos ajudar A começar A conhecer As coisas Para poder Escolher Então Destinados A perfeição Por obra De seu próprio Esforço E submetidos A vontade Do seu Criador Todos nós Estamos destinados A perfeição Todos nós Vamos chegar A perfeição Nunca Absoluta Absolutamente Perfeito Só Deus Mas a perfeição Relativa A cada mundo Em que estivermos Vivendo Em que estivermos Operando ali O nosso Aperfeiçoamento Então Quanto mais A gente retardar Quanto mais Teimosos Nós Nos apresentarmos Diante Da evolução Das necessidades Evolutivas Pior para nós Porque nós Não vamos Poder escolher Ficar Por exemplo O instinto Que falamos Na semana passada Ele é guia seguro Mas se nós Optássemos Por ficar ali Não desenvolveríamos O livre-arbítrio Porque o instinto Ele é Não é livre Ele é Uma inteligência Diferente Enquanto a inteligência Livre O raciocínio A liberdade De expressão De pensamento Ela vai evoluindo O instinto Já existe Como tal Não nos abandona Porque vai suprir Sem dúvida As falhas Daquela inteligência Ainda Não desenvolvida Da razão Mesclada Pelas Inferioridades Pelas imperfeições Que carregamos Mas se optássemos Por ficar lá Não evoluiríamos Ficaríamos ali Sem desenvolvimento E nem espíritos Seríamos Teríamos um princípio Espiritual Então como a lei Da evolução É uma lei de Deus E ele E ninguém pode Derrogar Então nós somos Obrigados A operar O nosso Desenvolvimento Através Das boas Escolhas Então Esse é o destino De todos nós Eu tenho até Uma Uma pessoa Na família Muito chegada Que ela me falou Assim Pois é Mas sabe que eu tenho Uma dúvida Quanto a isso É tanta coisa Que a gente tem que fazer Para evoluir É tanto esforço Por que que Deus Não me perguntou Se eu queria ser criada Eu não ia querer não Aí eu vou Desencarnar Eu vou Reencarnar Para continuar Esse Esse sofrimento É uma Sofrigdão Viver E ela é ótima Ela ama a vida E tudo Mas ela falou Você não acha Que ele atentou Contra o livre Arbítrio Que ele nos Presenteou Não nos perguntando Se a gente queria nascer Eu falei Ora não me pergunte Eu não tenho Essa resposta Um dia Quem sabe Terei Né E você também Mas por enquanto Ó Tá por conta Dos mistérios Aí De Deus Porque a gente Não tem condição Mas se a gente For pensar Fica doido mesmo Né Eu fui jogado Nesse mundo aqui Mas não me perguntar Igualzinho Nossas crianças Né Nossas crianças Quando a gente Aqui ó Eu não pedi Para nascer não Tá Pediu Aí eu fico Me espelhando Ali Entendeu Se pediu Se eles realmente Pediram Para nascer Nós estávamos Ávidos Enquanto Princípio espiritual Para entrar No reino Ominal Ser criado Por Deus E entrar Aí No reino Ominal Podendo fazer As nossas escolhas Todos nós Queremos Né As crianças Querem crescer Tão rápido Né As menininhas Ficam ali Ávidas Por fazer 15 anos Que é como Que fosse um mar Com divisor De águas Né Na vida Delas Aí depois Que chega Aos 30 Ninguém Quer passar Ninguém Quer ir Para o Enta Porque Deus Nos livre Porque o Nem mole Não Mas se não For morre Né Depois que Entra No Enta Começa A surgir Um monte De coisa Né Mas ninguém Quer deixar De entrar Porque se não Entrar Vai morrer Antes Então como Ninguém Quer morrer Antes Então a gente Prefere Ficar Aí o Tempo Maior tempo Que nos for Dado Ficar Nesse mundo Né Bem Na 78 Tá lá Os espíritos Dizendo Deus Existe De toda A eternidade Isto é Incontestável Deus é eterno Nós é que não somos Porque nós fomos criados Nós somos Infinitos Nós somos Imortais Como espíritos Somos imortais E como Homens Encarnados Só morremos Uma vez Porque ninguém Morre duas Né E o Espírito Não morre nunca Então Só Deus É eterno Mas como E quando Ele criou O espírito Não sabemos Isso faz parte Do mistério Mas não é um mistério Para nos deixar Curiosos Nem para esconder Nada Como a gente já disse Aqui É que nós ainda Não conseguimos Entender Não tem nada Que possa Comparar A isso Se comparar A isso Para que a gente Possa entender Então A gente Prefere Esperar Que isso Também Não vai mudar A nossa vida Em nada Saber como Nós fomos criados Saber o momento Da criação Da alma Isso não vai mudar Porque naquele momento Ali O que mudou Para nós Não foi saber Como fomos criados Foi saber Para que Fomos criados E isso E isso a gente E isso a gente sabe Isso que importa Porque essa Resposta E para que Fomos criados Isso importa Na nossa tarefa Evolutiva Isso importa E esse esforço Ele é feito Por nós Então não importa Saber como Nem quando Importa saber Para que E isso bem Que a gente Sabe A gente só não quer Lembrar Mas a gente sabe Para que Os espíritos São individualizações Do princípio inteligente Como os corpos São individualizações Do princípio material A época E a maneira Dessa formação É que desconhecemos Mas que não mudem Nada A nossa trajetória Não mudem Nada A nossa vida Os dois elementos Principais Do universo O espírito E a matéria Deus está no comando De tudo A matéria Soma-se O fluido Universal Porque através Dele Que tudo é manipulado Que tudo existe Que os corpos Aqui na terra Existem Porque eles Constituem Já modificados A atmosfera Fluídica Do planeta Que oferece Através Dos gases Que acompanham Que acompanham A composição Dos nossos corpos Então Isso é que importa Então unindo-se Ao princípio material Nós temos aí O fluido cósmico Universal E Deus No controle De tudo Dando-nos então O livre-arbítrio O que a gente Resume disso aí Deus Está no controle De tudo Mas nós Estamos no controle Da nossa vida Ah, mas não é Deus Que um adeus Nos deu Livre-arbítrio Nada que ele Não queira Não vai acontecer E tudo que ele Quer com certeza Vai Porque ele está No controle de tudo Mas nós Estamos no controle Da nossa vida Através das escolhas Que fazemos Por conta Desse grande presente Que ele deu Ao nos criar Que é a liberdade De escolher Para que a gente Então possa evoluir Através do esforço Próprio Com o auxílio Daquele tutor Anjo Da guarda Que sempre Nos direciona Para o bem Nos aconselha Nas suas opiniões Nos livra De todos os males Pelos quais Não tenhamos Que passar Mas não vai Nos livrar Das provações E das expiações E dos sofrimentos Que temos que passar Mas vai ficar Junto de nós Nos animando Nos auxiliando E criando Condições Para que a gente Possa Revestir A tudo Através Daquele carinho Daquela atenção Dos fluidos Que nos oferecem E assim vai Então não podemos Reclamar de nada não Somos Constantemente Assistidos Por esses espíritos Então essa Essa dúvida Ah mas como eu fui Criado E quando Realmente Não faz A menor Diferença Na nossa Caminhada Evolutiva Os espíritos São seres Incorpóreos Kardec Pergunta Nessa questão Aí Se eles São Imateriais E eles Respondem Que a palavra Certa Não é Imaterial E sim Incorpóreo Porque o espírito Apesar De ser Uma matéria Quintessenciada Para os espíritos Eles são Matéria Mas numa Numa Quintessência Que está Acima De qualquer Compreensão Nossa Nós não Conseguimos Compreender Isso Então Eles preferem Para nós Que entendamos Assim Que os espíritos São seres Incorpóreos Eles não Têm corpos Como nós Temos Mas o material É uma matéria Quintessenciada Bem próxima Da energia Então eles Não são Alcançados Nem Nem feridos Por absolutamente Nada Que a gente Possa conhecer Matéria Quintessenciada Tão Eterizada Que não Pode ser Percebida Pelos nossos Sentidos Então nós Não podemos Realmente Perceber Quando um espírito Se faz Visível Para um Vidente Que tenha Clarividência Ele está Revestido Do seu corpo Espiritual Ele não Está na sua Pureza De imagem Ele está Com a roupagem Dele Da mesma Maneira Que nós Somos Vistos E percebidos Por cada um Aqui no mundo Com o nosso Corpo material Quando nós Desencarnamos Nós não Somos Vistos Não Somos Vistos Fernando Pessoa Que fala Assim da Morte Que a Morte É como Virar Uma Curva Na esquina É só Não ser Visto Nós Continuamos Existindo Mas não Podemos Mais ser Vistos Porque não Temos Mais o Corpo Para Impressionar Os Sentidos Então Nós Não Somos Vistos Mas Continuamos Ali Existindo E o Espírito Ainda Que Algum Médium Tenha Essa Mediunidade Da Clarividência Ele Não Poderá Nos Ver Se Não Estivermos Revestidos Do Corpo Espiritual Que É Aquele Corpo Que Nós Levamos Quando Desencarnamos Que É O Próximo Assunto Depois Desse Aqui É O Perespírito É O Corpo Da Alma Feito Também De Elementos Da Terra Porque Aqui Estamos Encarnados Os Fluidos São Daqui Mas São Também Muito Essenciados E Não São Vistos Mas O Clarividente Vê Porque É Uma Matéria Bem Mais Sutil Que O Corpo Físico Mas Muito Menos Essenciada Que A Alma Ele Reveste O Corpo Espiritual Capaz De Quiser E Houver Necessidade Deus Permitir Ele Pode Se Tornar Tão Material Que Nós Podemos Sentir Ao Abraçar Como Se Fosse Uma Pessoa Encarnada Então É Muito Interessante Isso Mas No Próximo Encontro Nós Já Vamos Falar Sobre O Pé Espírito Constituem Um Mundo A Parte Além Do Que Vemos E É Totalmente Independente É Outra Questão Que A Gente Quer Também Comentar Porque Parece Com Essa Resposta Aqui Que Existe Um Mundo A Parte Que Os Espíritos Vão Ao Desencarnarem E Não Tem Mais Contato Com Esse Mundo Vivem Num Mundo A Parte Desse Não Vamos Colocar Esse Mundo Aqui Sinônimo De Dimensão Eles Estão Numa Dimensão Diferente Os Espíritos Dizem Que Nós Temos Muitas Dificuldades De Entender A Essência Doutrinária Por Causa Da Linguagem É Muita Confusão Com A Palavra E Se Nós Não Entendemos É O Que Leva Essa Confusão Também É O Que Leva Ao Bom Entendimento Do Evangelho Tradicional Da Bíblia É Muito Figurada Então Às Vezes Uma Palavra Pode Complicar A Situação Então Aqui Entenda-se Aqui Constitui Um Mundo A Parte Eles Não Estão Isolados No Mundo Próprio Não É É É Mundo A Parte Desse Nosso Isso Quer Dizer É Uma Dimensão Diferente Da Nossa Então Eles Estão Por Aqui Muitos Estão Aqui Fique Bem Claro Que Eu Não Estou Vendo Nenhum Não Porque Às Vezes Ela Estava Vendo Mas Não Estou Não Não Tenho Essa mediunidade Graças A Deus Porque Tem Gente Que Queria Ver Né Só Que A Gente Vê O Bom E O Ruim Não Podemos Esquecer Disso O Claro Evidente Ele Não Escolhe O Que Vê Não E Ó Aqui Nessa Terra De Provação Expiação As Visões Da Dimensão Espíritas Com Certeza Boas Elas Não São Então Graças A Deus Que Não Vejo E Acho Que Vocês Devem Também Agradecer A Deus Por Não Ver Mas Isso Aqui É Real É Um Mundo A Parte Por Causa De Outra Dimensão Mas Estão Por Toda Parte O Mundo Dos Espíritos Ou Das Inteligências Incorpóreas É Um Mundo Que Preexiste E Sobre Existe A Tudo É Um Mundo Verdadeiro Então Quando Desencarnamos Nós Voltamos Para Casa Esse Período Que Nós Estamos Passando Aqui Não É Um Turismo Não É Uma Escola É Um Aprendizado É Uma Oportunidade De Aperfeiçoamento Mas Não É A Nossa Casa A Nossa Casa É O Universo Nós Somos Cidadãos Do Universo Não Pertencemos A Terra Não Pertencemos A Planeta Nenhum Não Pertencemos A Nenhuma Galáxia A Nenhuma Galáxia Todas Elas Todos Os Mundos Todos Os Planetas Estão Aí Para Auxiliar A Criação Mais Importante De Deus Na Evolução Então Nós Não Pertencemos A Terra Estamos Temporariamente Aqui E Agradecemos A Deus Por Isso Porque É Uma Escola Muito Boa Nos Ensina Muitas Coisas Né As Vezes As Pessoas Falam Ah Mas Isso É Um Vale De Dor É Um Vale Sofrimento Nós Aprendemos Muito Mais Pela Dor Do Que Pela Alegria Porque É Na Dor Que Nós Chamamos Por Deus Ninguém Que Está Feliz Muito 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 Alegrinho Um O Outro Pode Até Agradecer A Deus Mas É Na Dor Que A Gente Se Liga Diretamente Com Ele O Tempo Inteiro Que Nós Reconhecemos A Nossa Impotência Diante Da Grandeza Do Criador Então Ali Na Dor Nós Deixamos De Nos Achar A Gente Se Acha Quando Está Tudo Bem Mas Quando Vemos A Nossa Impotência Aí Sim Então A Terra Não É Um Vale De Lágrimas Ela É Uma Escola Importantíssima Para O Nosso Aperfeiçoamento Que Como Plano De Provação E Expiação Nós Temos Muitas Dores Muitos Sofrimentos Presenciamos Muitas Tristezas Depois Do Estudo Do Pé Espírito Nós Vamos Entrar Na Ordem Dos Espíritos E Ali A Gente Vai Ver A Diversidade Evolutiva Num Planeta De Provação Expiação Que Vai De Um Espírito Malévolo A Um Bom Espírito Nós Temos Espíritos Muito Bons Encarnados Na Terra Não Precisariam Mais Estar Aqui Mas Estão Para Auxiliar O Desenvolvimento Dos Irmãos Que Somos Nós Que Estamos Ainda Muito Aquem Do Ideal Evolutivo Então Nessa Situação Eles Ficam Aqui Nos Auxiliando Nos Juntarmos A Pessoas Iguais Que Fazem As Mesmas Coisas E Sabem As Mesmas Coisas Nós Não Vamos Aprender Muito Aí A Gente Entra Na Importância Da Desigualdade Social Extremamente Importante Num Plano De Provação Expiação O Que Não É Bom É A Injustiça Social Isso É Que Não Presta A Desigualdade É Importante Porque Como Nós Vamos Ver A Terra Tem Uma Diversidade Muito Grande De Níveis Evolutivos E Nós Evoluímos Pelo Próprio Esforço Quem Sabe Mais Auxilia Quem Sabe Menos Quem Tem Mais Deveria Auxiliar Quem Tem Menos E Isso Para Nos Ajudar A Cumprir As Nossas Provações E As Nossas Expiações Então A Desigualdade É Extremamente Importante O Que Não É Bom É A Injustiça Que Acaba Acontecendo Por Contra Da Inferioridade Da Alma Que Tem Seus Interesses E É Muito Bonzinho Até Que Ninguém Os Fira Fez Algo Contra Aí Pronto Não É Mais Interessante Para A Gente Então O Mundo Dos Espíritos Ele É A Dimensão Dos Espíritos Melhor Dizendo É Uma Dimensão Que Pré Existe E Sobre Existe Porque Ela Que É A Verdadeira Esse Mundo Todo Que Nós Vemos Aqui É Uma Cópia Grosseira Grosseira Mesmo Dos Dos Planos Da Dimensão Dos Espíritos Que Quanto Mais Inferiores São Esses Planos Mais Semelhantes Aos Planos Terrenos Quanto Mais Evoluída É A Alma Mais Ela Habita Dimensões Mais Superiores Então Os Espíritos Não Podem Ir A Todos Os Lugares Que Eles Querem Por causa Do Nível De Evolução Isso A gente Vai Ver Aqui Apesar Da Independência Estão Em Correlação Constante Porque Reagem Incessantemente Um Sobre O Outro Então Isso Aqui Mostra Que Eles Não Estão No Mundo A Parte Isolados E A Gente Não Os Tem Por Perto De Jeito Nenhum Estão Em Correlação Constante Um Com O Outro Então A Dimensão Dos Espíritos Está Em Constante Correlação Com O Mundo Da Matéria Com A Dimensão Material E Isso É Fato É Através Disso Que Nós Vemos As Influenciações Acontecer E Se Tornarem Obsessões Fascinações Subjugações Impedindo A Alma De Pela Sua Própria Vontade Agir Os Espíritos Estão Por Toda Parte Não Tem Um Local Que Eles Não Estão Que Eles Não Estejam Melhor Dizendo Aqui Na Terra Principalmente É Um Plano De Provação E Expiação É Um Plano Inferior Então Eles Estão Por Toda Parte Aqui Nós Não Os Vemos Mas Se A Gente Pudesse Vê-los Ao Olharmos Esse Salão Aqui Teríamos Muitos Espíritos Lá Fora Muitos Espíritos Indo E Vindo Sem Saber Para Onde Né Porque Muitos Estão Presos Aqui A Essa Dimensão E Não Entenderam Ainda O Que Se Passa Então Eles Estão Por Toda Parte E Por Toda A Parte Universal Não Podemos Negar Isso É A Casa Dos Espíritos Qual É A Casa Dos Espíritos O Universo Estão Espalhados Por Todo Lugar Povoam Ao Infinito Os Espaços Infinitos Todo Lugar Tem Espírito Paulo Falava Fala Na Mensagem Que Deixou Escrito Nós Estamos Sempre Sob Uma Nuvem De Testemunhas Sempre Quando Nos Achamos Que Estamos Na Nossa Casa Quem Mora Sozinho Que Entra Em Casa E Parece Que Está Sozinho Não Está Não Está Com Uma Nuvem De Testemunhas E Essas Testemunhas São Boas Porque Se Forem Boas Está Ótimo Vai Depender Da Gente Nós É Que Somos Responsáveis Pelas Nossas Companhias Não É Nós Não Escolhemos As Companhias Que Pensam Como Nós Que Pelo Menos Agem Mais ou Menos Parecido Que Tem As Mesmas Preferências Não É Quando A gente Vai Uma Festa Tem Muita Gente Logo Logo A gente Vê Os Os Grupinhos Se Formando Se Grupinho Conversa Ali Porque As Pessoas Se Aproximam Das Outras Que Têm Afinidade Com A Conversa Com As Que Têm Afinidade Com As Conversas Com Os Papos Então Se Aproximam E Vai Formando Grupinhos Assim Separados Então Nós Atraímos As Nossas Companhias Pelos Nossos Sentimentos Pelas Nossas Ações Pelas Nossas Atividades Então Quando A nuvem De Testemunhas Que Está Dentro Da Nossa Casa Está Ligada A Pensamentos Ruins Nós Com Certeza Elas Não São Boas Porque Nós Não Vamos Atrair Espíritos Ruins Com Pensamento Elevado Então Nós É Que Somos Responsáveis O Tempo Todo É Claro Que Bom É Porque A gente Não Tinha Livre Arbítrio Quando Estávamos Lá Nos Reinos Inferiores Mas É Uma Responsabilidade Enorme Ser Criado Para Um Dominado Espírito Por Deus Porque Ali Começa A Nossa Tarefa A Evolução É Entregue A Cada Um A Própria Evolução Entregue A Cada Um Ninguém Pode Operar A Nossa Evolução Por Nós Só Nós Ninguém Pode Determinar Nada Para Nós Só Nós Tanto Que Quando Às Vezes A Gente Quer Ajudar A Pessoa Que A Gente Está Vendo Que Precisa Se Essa Pessoa Não Quiser Ser Ajudada A Gente Não Consegue Fazer Nada Absolutamente Nada Ela Não Quer Então A Gente Só Nos Resta Orar Pedir A Deus A Anjo Da Guarda Aquela Pessoa Para A A Porque A Nossa Ação Ela Não Quer Então É Dela A Decisão Sempre É Da Alma A Palavra Final De Cada Um Porque Deus Deu O Livre Arbito A Todos Nós Seus Espaços São Limitados Pelo Seu Nível Evolutivo Então Os Espíritos Não Podem Ir Aonde Eles Querem Apesar Do Universo Ser A Casa Dos Espíritos Eles Só Podem Ir Até Onde O Nível Evolutivo Deles Permite Eles Não Podem Entrar Numa Dimensão Superior Porque Eles Não Tem Evolução Para Isso Então Nem Chegam Perto São Impedidos Grupos De Espiritual Na Dimensão Dos Espíritos Para Socorrer Os Espíritos Na Dimensão Dos Espíritos Que Estão Naquilo Que Vocês Ouvem Muito Falar Pelas Obras Psicografadas Que Estão Na Região Do Umbral Olha Região Do Umbral Não É Um Espaço Geográfico Na Dimensão Dos Espíritos Aonde Os Espíritos Vão Caindo Não Não É Isso É Um Momento É Uma É Uma É Um Estado Da Alma Assim Como O Céu E O Inferno São Estados Da Alma Então Aqueles Espíritos Teimosos Aqueles Espíritos Que Não Aceitam Ajuda Eles Ficam Numa Situação Que Acabam Atraindo Outros Semelhantes A Eles Com Os Mesmos Pensamentos Que Vão Se Juntando E Acabam Juntos Num Determinado Ponto Mas Não Existe Uma Região Determinada Na Dimensão Dos Espíritos Para Ser Ali Um Umbral Umbral É Passagem Quer dizer Isso Então O Espírito Não Sabe Ainda Se Ele Está Na Dimensão Material Ou Se Ele Está Na Dimensão Espiritual Ele Não Entendeu Ainda Muitas Vezes Desencarnou Antes Da Hora Por Causa Da Sua Teimosia Não É Porque Nós Não Vamos Antes Da Hora Pela Mão De Ninguém Mais Para Frente Nós Vamos Estudar Novamente O Capítulo Sobre Fatalidade Que Mostra Muito Bem Isso Deus Não Permite Que A Nossa Vida Seja Interrompida Nesse Mundo Em Qualquer Outro Que Seja Que A Nossa Oportunidade Evolutiva Que Ele Mesmo Deu Deus Não Permite Que Ela Seja Interrompida Por Ninguém Aí Entra Aquela Questão Ué Mas E O Assaltante Que Mate O Erro Médico E O Motorista Bêbado E Aquele Que Violenta Estupra Aquela Pessoa Que Está Indo O Espírito Que Está Desencarnando Nessas Situações Está No Tempo Dele Terminou O Momento Dele Aqui Se Não Um Socorro Iria Aparecer Que Ia Impedir Essa Alma De Desencarnar Fora Do Seu Momento Porque Ela Tem O Anjo Na Guarda A Gente Negligencia Isso A Gente Não Crê Nisso Né Né A Gente Negligencia Mas O Anjo Da Guarda Está Ali Não Vai Permitir Que A Gente Parta Antes Da Hora Pela Mão Alheia Agora Como Deus Nos Deu Livre Arbítrio Ele Não Vai Interferir Se a Decisão Vornófita Se E A Maior Prova Disso São Os Suicídios Porque Nada Acontece Sem Que Deus Permita E Porque Ele Não Impede O Suicídio Se Ele Pode Ele Tem Todo Poder Ele É Soberanamente Justo E Bom Ele É Onisciente Onipotente E Onipresente Então Ele Sabe O Que Está Acontecendo O Anjo Da Guarda Sabe O Que Está Acontecendo Conhece O Desfecho Que Aquilo Ali Vai Ter E Por Que Não Impede Porque Foi Dado A Ele A Liberdade De Pensar E De Agir Então É Uma Decisão Dele Agora Não Permite Que Outro Faça Isso Então Quando Morremos Numa Situação Trágica Na Mão De Alguém Estava No Nosso Momento Se Aquela Criatura Não Tivesse Ali Para Ser Um Instrumento Triste Para Nossa Passagem Nesse Momento Outro Acontecimento Tiraria Nossa Vida Outra Nós Somos Vulneráveis Demais Vulneráveis Demais Qualquer Coisa Nos Mata Se A gente Cair Bater Cabeça Nessa Quina Aqui A gente Pode Morrer Eu tenho Uma Conhecida Que A família Dela De Friburgo Ela Estava Morando Em Niterói Estava De Bicicleta Desequilibrou Caiu Não Estava Com Aquele Capacete Caiu Bateu A Cabeça Na Quina Da Calçada Morreu Ali No Local Não Pôde Nem Ser Socorrida Então Isso É o que É Fatalidade Então Deus Não Vai Permitir Que Alguém Tire A Nossa Vida Ela Poderia Ter Sido Vítima De Um Assalto Mas Não Foi Ela Caiu Bateu Com A Cabeça E Morreu Então Quando Está No Nosso Momento A Gente Vai Quando Não Está O Anjo Da Guarda Evita Isso Ele Entede Isso Vai Chegar Alguém Ele Vai Nos Socorrer Ele Vai Impedir Que A Nossa Morte Aconteça Se Não Tiver No Momento E Se Tiver Ele Vai Nos A Passar Por Ela Então Deus Não Interfere No Nosso Livre Arbítrio Nós Somos Livres Para Escolher O Que Nós Fazemos Da Nossa Vida Por Isso Que A Gente Repete Nós Estamos No Controle Da Nossa Vida Mas Deus Está No Controle De Tudo Mas Ele Nos Deu Livre Arbítrio E Cada Vez Que Nós Usamos Mal Nosso Livre Arbítrio Nós Vamos Responder Seriamente Por Isso Ninguém Usa Mal Seu Livre Arbítrio Se Souber Que Está Usando Mal E Vai Ficar Por Isso Mesmo Porque Não Vai Então Há Os Que Estão Sem Cessar Ao Nosso Lado Observando E Atuando Sobre Nós Por Isso Que Temos As Obsessões As Influenzações Bem Como As Assistências Boas Eles Atuam Sobre Nós O Tempo Todo Quando A Gente Falou Aqui Sobre Obsessão A Gente Bateu Nessa Tecla A Influenciação De Espíritos Ela É Fato E Nós Não Podemos Evitar Não Tem Como Evitar A Influência Dos Espíritos Tem Como Evitar A Obsessão A O Malefício Da Influência Isso Nós Temos Como Evitar Pelos Bons Pensamentos Porque Aí Nós Não Vamos Ser Obsidiados Nós Vamos Ser Auxiliados Por Essa Influenciação Ela É Boa Então Com Certeza A Influenciação Nós Não Podemos Evitar Está Certo Isso Aqui Aos Que Estão Sem Cessar Ao Nosso Lado Observando E Atuando Sobre Nós Isso Não Tem Como Evitar Não Tem Como Evitar Por Isso Que Nós Temos Que Cuidar E Vigiar Os Nossos Pensamentos Porque Eles É Que Eles Que Vão Determinar Nosso Pensamento É Que Vai Determinar São Uma Das Forças Da Natureza Antos De Que Deus Se Serve Para O Cumprimento De Seus Desígnios Providenciais Isso Aqui É Extremamente Importante Para Um Vídeo Que A Gente Vai Assistir Se Funcionar Ali A Inteligência Porque O Instinto Está Funcionando Pois É Então São Uma Das Forças Da Natureza É Muito Isso Gente Força Da Natureza Isso É Muito É Que A Gente Não Para Pensar No Valor Dessa Expressão Força Força É Tudo E Da Natureza Mais Ainda Então Nós Somos Força Viva Da Natureza Olha Só É Muita Coisa Não É Pouco Não É Mais Importante Ainda Isso Aqui Instrumentos De Que Deus Se Serve Para O Cumprimento De Seus Desígnios Providenciais Nós Somos Instrumentos De Deus Nesse Mundo Para O Bem Ou Para O Mal Né Como Seria Instrumento Para O Mal Deus Determinaria Alguém Para Fazer O Mal Não A Nossa Inferioridade A Nossa Pequeneza Nosso Orgulho Nossa Vaidade São Elementos Que Podem Servir Para Que A Gente Seja Instrumento De Deus Em Momentos Que Não Deveríamos Ser Mas Ele Se Utiliza Disse Por Exemplo Um Motorista Bêbado Se Alguém Tem Que Ter Uma Morte Trágica Pediu Isso Na Escolha Das Provas Está No Momento De Ele Morrer Então Aquele Motorista Bêbado Vai Ser Instrumento Para Que Isso Aconteça Não É Um Mal Para Alma Porque Alma Tem Que Partir Mas Para Pessoa Que Está Sendo Instrumento É Muito Porque Ela Vai Responder Por Aquilo Ali Ela Não Foi Determinada Para Isso Ela Não Foi Escolhida Para Isso Ela Foi Usada A Nossa Imperfeição A Nossa Negligência Imprudência É Utilizada Por Deus Para Que As Coisas Aconteçam Na Terra Assim Como A Nossa Bondade A Nossa Superior A Nossa Solidariedade Com Paixão São Também Utilizados Por Deus Para Socorrer Todos Aqueles Que Necessitam E Que Estão Ao Nosso Alcance Ajudar Então Isso Aqui É Extremamente Importante Somos Instrumentos De Que Deus Se Serve Para O Cumprimento De Seus Designos Providenciais Eu Eu Já Trouxe Aqui Uma Vez Mas Hoje Não Achei Tão Rápido Assim Para Trazer Uma Frase De Rui Barbosa Que Fala Que Somos Criadores Do Universo Deus Criou E Não Terminou Não É Bem Assim Eu Vou Trazer Direitinho Deus Criou E Não Terminou A Sua Criação E Entregou A Própria Criatura O Término Da Sua Criação E Isso É Vero Porque Deus Não Nos Criou Simples Ignorantes Para A gente Operar Nossa Evolução Então Está Certíssimo Mas Eu Vou Trazer Direitinho Como Ele Falou Então Isso Aqui É Extremamente Importante E É De Uma Responsabilidade Muito Grande Sua Coloração A Coloração Da Alma Que Varia Do Escuro Ao Brilho Do Rubir É Que Determina O Seu Maior Ou Menor Grau De Pureza Quanto Mais Evoluída É A Alma Mais Brilhante É A Sua Coloração O Brilho Que Ela Emite Tanto No Pé Espírito Quanto Fora Dele Quanto Menos Evoluída Mais Escura Mais Denso É Mais Escuro E Mais Denso É Esse Brilho Que Quase Não Aparece Quanto As Propriedades Viajam Na Velocidade Do Pensamento Isso É Muito Interessante Porque Eles O Anjo Da Guarda Por Exemplo Ele Não Está Igual Uma Bolsinha Nossa Tirar Colo Aqui Não 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 Tem Necessidade Ele Também Tem Tarefas Nós Somos A Sua Tarefa Principal Mas Mas Eles Podem Estar Em Outros Mundos Muito Mais Evoluídos Mas Como Eles Viajam Pelo Pensamento Na Velocidade Do Pensamento Eles Estão Junto De Nós A Qualquer Momento Que Nós Necessitemos Deles A Qualquer Momento Então É Muito Importante Isso Viajar Na Velocidade Do Pensamento E Nós Também A Gente Viaja Na Velocidade Do Pensamento Quando A Gente Pensa Na Grécia Vê Uma Foto Da Grécia Estamos Viajando Ali Então A Gente Dá Volta Ao Mundo Pelo Nosso Pensamento É Mais Ou Menos Isso Só Que A Gente Está Presa Uma Matéria E Os Espíritos Não Estão Então A Facilidade Diz Claro Que É Muito Maior Né Encontram Se Onde O Seu Pensamento Está Isso É Outro Fenômeno Que A Gente Às Vivencia Em Alguns Momentos Às Vezes A Gente Está Conversando Com Alguém De Repente Esse Alguém Parece Que Viajou Aí Sumiu O Olhar Se Perde Aí A Gente Cultou Fulano Ei Volta Para Terra Onde Você Está No Mínimo Ele Estava Algo Está Preocupando Ele Se Transportou Para Aquele Local Da Sua Preocupação Para Junto Daquela Pessoa Que No Momento O Preocupa Então Isso Aí É A Alma Que Se Transporta O Corpo Parece Não Registrar O Ambiente O Corpo Parece Que Não Está Ativo Ele Ele Fica Paradinho Aí A Gente Cutuca Ei Fulano Volta Para Terra Naquele Momento A Alma Saiu E O Corpo Está Ali Isso É O Fenômeno Mais Ostensivo Evidentemente O Fenômeno Do Desprendimento Pelo Êxtase Quando A Alma Se Desprende Do Corpo Com Corpo Em Vigília O Corpo Fica Como Se Estivesse Dormindo E A Alma Se Transporta Então Ela Vai Porque É O Pensamento Que Vai Porque O Pensamento É Atributo Da Alma Eles Não Se Separam Então Onde Está A Alma Está O Seu Pensamento E O Versa Possuem A A Matéria Não Oferece Obstáculo Nada 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 Oferece Obstáculo Para Para Alma Não Tem Calor Nem Frio Nem Nada Que Possa Fazer Alguma Alteração Na Alma Na Energia De Jeito Nenhum Nada Afeta Nem Frio Nem Fogo Absolutamente Nada Possuem O Dom Da Ubiquidade Isto É Cada Um É Um Centro Que Irradia Para Diferentes Lados É Esse Dom Da Ubiquidade Que Faz Com Que Um Espírito Possa Estar Em Vários Lugares Ao Mesmo Tempo Em Determinadas Datas Que O Mundo Inteiro Comemora Que Nós Natal Por Exemplo Nós Não Convidamos Jesus Para Nossa Casa Ah O Aniversário É Dele Que Festa É Essa Se O Aniversariante Não Estiver Presente Mas Só Que As Casas Do Mundo Inteiro Também Estão Convidando Será Que Ele Vai Para Mim Ou Vai Para De Vocês Ele Vai Para Todas Porque Se O Dom Da Ubiquidade É Característica De Qualquer Espírito Com As Devidas Limitações Imagina O Dom Da Ubiquidade Em Jesus Então Ele Está Em Todos Os Lugares Como O Sol Que A Gente Vê É O Mesmo Sol Que Os Irmãos Japoneses Vêm Que Os Irmãos Da Austrália Vêm Que Os Americanos Vêm Ele Aquece O Planeta Inteiro Num Determinado Momento Depois Num Outro Momento Ele Aquece O Outro Lado Mas É O Mesmo Sol Então Ele É Uma Energia Que Irradia E Ele Não Se Divide Ele Não Se Fragmenta Para Fazer Isso Então Esse Poder Da Ubiquidade É O Poder Que Cada Vez É Maior Quanto Maior For A Evolução Da Alma Então Maior É Esse Poder Pela Visão Material Não Tem Forma Definida Alma O Espírito Não Tem Forma Definida Pela Visão Material Pela Visão Espiritual Possuem Forma Determinada Limitada E Constante Mas Nós Não Alcançamos Nós Não Temos Nem Nada Que Possa Nos Comparar A Forma De Um Espírito Pela Visão Espiritual Eles Sabem Se Identificam Mas Nós Não Temos Ainda Condição De Entender Isso Aos Olhos Materiais São Segundo Os Espíritos Relatam Em O Livro Dos Espíritos Uma Flama Um Clarão Uma Centelha Etérea Então Se Um Espírito Estiver Sem O Seu Revestimento Sem O Seu Corpo Espiritual Se Ele Aparecer Se Fizer Visível Para Alguém Seria Assim Uma Luz Uma Flama Um Algo Que a Gente Nem Consideraria Ser Né Um Espírito Eu vi Uma Vez Uma Uma Reportagem Sobre Mediunidade Em Que Algumas Câmeras Câmeras Especiais Estavam Tentando Captar A Imagem De Um Espírito No Momento Da Comunicação Então Em Alguns Médiuns Eles Conseguiram Captar Uma Imagem De Uma Flama Por Cima Da Cabeça Do Médio Não Era Um Vulto Não Era Disso Parecia Uma Luzinha Sem Forma Em Cima Lá Da Cabeça Do Médio Poderia Ser Um Espírito Poderia É Não Sei A Gente Não Pode Afirmar Nada Mas Poderia Porque A Imagem Dele Se Pudéssemos Ver Seria Mais Ou Menos Assim Sem O Corpo Espiritual A Distância Que Percorrem Nesse Poder De Ubiquidade Pela Sua Vontade Percorrem Pelo Fluido Cósmico Universal A Velocidade Do Pensamento Então A Distância Que Percorrem Os Espaços Que Atravessam E O Poder De Irradiação Dependem Da Vontade E Da Sua Natureza Se Mais Ou Menos Depurada Então Podemos Mais Ou Menos É Ilustrar O Espírito Como Um Farol Que Está Lá Em Alto Mar E É Visto Por Todos Os Navegantes De Todos Os Lados De Todas As De Todos Os Pontos De Todas As Coordenadas Marítimas E Assim Vai Então A Luz É O Espírito A Luz Desse Farol O Espelho É A Mente Aí Vocês Podem Perguntar Então Mente Espírito Não São A Mesma Coisa São A Mesma Coisa Mente Espírito É A Mesma Coisa Apenas Da Mesma Forma Que O Pensamento É Atributo Da Alma A Mente Também Ela Não É O Cérebro Ela Não Faz Parte Da Organização Material Ela Faz Parte Da Organização Espiritual Então Da Mesma Maneira Que a gente Pode Ilustrar Esse Vido Esse Espelho De Um Farol A Luz Que É A Alma Ela Só Pode Transmitir Clareza Na Sua Na Projeção Da Sua Luminosidade Se O Espelho Tiver Bom Tiver Limpo Tiver Transparente Senão Não Consegue Um Reflexo Muito Bom Da Mesma Maneira Que O Espelho Que É A Mente Que É O Espelho Da Alma Se Essa Alma Não For Evoluída O Bastante Ela Não Tem Uma Transparência Nesse Seu Espelho Que É Atributo Da Alma Que É Uma Coisa Só Para Irradiar Muito Para Alcançar Longínquos Espaços Então Seu Poder De Ubiquidade Fica Menor Não É Que A Mente E A Alma Sejam Coisa Separada É A Mesma Coisa Quando O Espírito Não É Evoluído Ele Tem A Mente Que É Atributo Dele No Mesmo Estado Evolutivo Que Eles São A Mesma Coisa Só Para Ilustrar Que Fizemos Isso Aqui Como Se O Espelho Fosse Algo Separado Da Luz No Farol Não É Mas Em Nós Ele é Junto Então Quanto Mais Evoluída É A Alma Mais Ela É Possível Dela Transmitir E Seu Poder De Ubiquidade É Cada Vez Maior Porque O Seu Espelho É Cada Vez Mais Claro Mais Transparente E Mais Limpo Então Seu Poder De Radiação É Muito Maior Para A Gente Encerrar O Vídeo É Rapidinho Nós Vamos Passar Aqui É Só Para Nos Mostrar A Nossa Responsabilidade Só Que Nós Somos Como Foi Dito Aqui Atrás A Gente Repete Que É Importante Isso A Gente Repetir Nós Somos Instrumentos De Deus Nessa Terra Eu Acho Até Que Eu Passei Nós Somos Instrumentos De Deus Então Nós Temos Muitas Responsabilidades Somos Os Seres Inteligentes Da Criação Então Temos Que Dar Provas Disso Fazer Valer Sermos Filhos De Deus Preservarmos A Casa Que Ele Temporariamente Nos Emprestou Para Viver E Trabalhar E Respeitar Os Reinos Porque Em Cada Reino Aqui Da Terra Tem Um Princípio Espiritual Sendo Aprimorado Para Que Num Determinado Momento Ele Vá Para As Mãos Do Criador E Então Ele Possa Ser Transformado Num Espírito Que Vai Dar Continuidade A Obra Desse Criador Será Que A Gente Está Fazendo Valer Sermos Considerados Os Seres Mais Inteligentes Da Criação Sermos Instrumentos De Deus Nessa Até Que Instrumento De Deus A Gente Está Sendo Nesse Mundo Nessa Terra Ah Mas Eu Não Faço Isso Bom Isso Realmente Nós Não Estamos Fazendo Mas Será Que Nós Estamos Fazendo Valer Esse Título Aí Que Temos De Seres Mais Inteligentes Né Tem Cada Um Que Faça Sua Própria Reflexão A Respeito Né Todas As Vezes Que Nós Respeitamos Qualquer Elemento De Qualquer Reino Não Estamos Muito Longe Disso Né Não Estamos A Gente Fecha Os Olhos Para As Coisas Que Estão Acontecendo No Mundo E Nós Somos Instrumentos De Deus Né Às Vezes Está Ao nosso Alcance Fazer Algo Às Vezes Não Está Mas Quando Estiver Que A Gente Possa Fazer Não Podemos Fazer Muito Como Diz Madre Tereza Mas Podemos Fazer Pouco Com Muito Amor E É Isso Que Realmente Importa E É Isso Que Vai Nos Ser Cobrado Semana Que Vem Eu Trago Esse Texto Traduzido Direitinho Para A Gente Ler É Muito Bonito Ele Fala Em Espanhol E Eu Não Consegui A Tradução Mas Quando Chegar Em Casa Eu Com Certeza Vou Fazer Isso Então Nós Vamos Ver A Parte Escrita Ouvir A Parte Escrita Dele Porque Na Verdade A Nossa Busca Pelo Ouro A Nossa Incompreensão Nessa Vida Que Leva A Fazer Atrocidades Não Precisamos Dar Burduada Num Animal Para Matar Às Vez Uma Palavra Pode Impedir O Aperfeiçoamento De Alguém Pode Brecar Paralisar A Evolução De Alguém Que Está Lutando Para Melhorar Às Vez Uma Palavra Pode Botar Tudo A Perder Então A Gente Tem Que Ter Muito Cuidado Porque Nós Somos Instrumentos Que Sejamos Instrumentos Para O Bem Porque Se Formos Para O Mal Nós Vamos Ter Que Dar Conta Dis Muita Paz Para Todos